Olá, pessoal do canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje, vamos explorar um tema crucial, artrite por infecção. A artrite pode ter diversas origens, e uma delas é infecção. Vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre esse aspecto específico da condição e entender como a infecção pode desencadear problemas nas articulações. O que é artrite por infecção? A artrite por infecção é uma condição que se desenvolve quando um agente infeccioso, como uma bactéria, vírus ou fungo, invade as articulações, desencadeando uma resposta inflamatória. Essa resposta pode levar a sintomas dolorosos e, se não tratada adequadamente, pode resultar em danos permanentes nas juntas. Principais causas Bactérias Algumas bactérias, como a Streptococcus e Staphylococcus, têm o potencial de infectar as articulações. Vírus Certos vírus, como o da hepatite C, podem desencadear a artrite. Fungos Infecções fúngicas também podem afetar as articulações, embora isso seja menos comum. Sintomas Os sintomas da artrite por infecção incluem dor nas articulações, inchaço, vermelhidão e limitação nos movimentos. É crucial reconhecer esses sinais precocemente para um diagnóstico e tratamento adequados. Diagnóstico O diagnóstico envolve exames de sangue, análise do líquido sinovial, líquido nas articulações e, em alguns casos, imagens médicas para identificar a presença de infecção e avaliar os danos nas articulações. Tratamento O tratamento geralmente inclui antibióticos, antivirais ou antifúngicos, dependendo do agente infeccioso. Além disso, os medicamentos antiinflamatórios podem ser prescritos para aliviar a dor e a inflamação. Prevenção A prevenção é fundamental, especialmente para aqueles com maior risco de infecções articulares. Manter uma boa higiene, tratar infecções de maneira eficaz e seguir práticas saudáveis são passos essenciais. Espero que tenham encontrado informações valiosas sobre a artrite por infecção. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar dessas informações e se inscrever no canal para mais conteúdo sobre a artrite reumatoide. Fiquem atentos, cuidem-se e até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os diversos aspectos da vida com a artrite reumatoide, porque aqui no nosso canal, é sempre muito além das juntas.